Eu acredito no Big Brother Brasil, acredito na puta que o pariu Eu acredito em quem anda com fé, acredito em Xuxa e Vene Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais Nunca mais, nunca mais, nunca mais Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais Vai nosso destaque no céu Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais Santificado seja o vosso nome Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais Seja feita a nossa vontade, assim na terra é como o céu Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais Não nos deixem cair, vai poder adivinhar Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais E vai nos tomar, amém Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais Não vai haver amor, deixa eu morrer nunca mais Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Esse mundo esse mundo, esse mundo esse mundo Esse mundo esse mundo que ovelhinhas e que influencers nunca mais Oh, come on!